Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Sofira Cartões E hoje galera, sem enrolação, irei falar a respeito do cartão de crédito Rabush Que há pouco mais de um mês foi lançado e aprovou diversos clientes E ainda continua aprovando muito mais gente, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo Que vou compartilhar com vocês alguns princípios aqui da internet Onde vários clientes tiveram aprovações no cartão de crédito Rabush E ótimos limites, né? Foram liberados para eles, tá? Então se você gosta do assunto a respeito de cartão de crédito, empréstimos e contas digitais Fique comigo até o final desse vídeo Que vou compartilhar com vocês todos os prints a respeito desse cartão de crédito Rabush Na bandeira Mastercard, ok? E lembrando que se você não conhece nosso grupo de WhatsApp O link vai estar na descrição desse vídeo Para você participar e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito e contas digitais, ok? E agora sem enrolação, vem comigo Bom pessoal, tá aí na tela pra você o primeiro print desse inscrito aí que foi aprovado Com 900 reais de limite inicial no cartão Rabush E o próximo print foi desse outro inscrito aí Que foi aprovado também com limite inicial de 1.650 reais Na sequência, o próximo print, vocês podem ver 3.600 reais que foi liberado para esse outro cliente aí, tá galera? E agora pessoal, deixa aqui seu like, tá? Se inscreva no canal Que vou compartilhar com vocês esse outro print Que pra mim foi um dos maiores limites que eu já vi sendo liberado No cartão de crédito Rabush, ok? E antes de finalizar esse vídeo Quero saber, você também foi aprovado no cartão de crédito Rabush? Qual foi seu limite inicial liberado? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade Tá aí galera, o próximo print desse cliente Que foi liberado de limite inicial 7.700 reais no cartão de crédito Rabush Um limitaço, tá galera? Confesso pra vocês que foi um dos maiores limites que eu já vi aí Nesse cartão sendo aprovado pra clientes E agora eu quero saber Você conhece alguém que tem um limite maior do que esse? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade E não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp De forma totalmente gratuita, ok? Vou ficando por aqui Um forte abraço E a gente se encontra no próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus